O meu amor E com o amor uma prenda lhe vou dar O meu amor passa-nos logo à noite E com o amor uma prenda lhe vou dar Vamos fazer meu amor tica Vamos fazer meu amor tática 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 Vamos fazer meu amor ditar, vamos fazer meu amor tarde Eu ofereci uma prenda ao meu amor, a prenda tem um pauzinho pendurado Eu ofereci uma prenda ao meu amor, a prenda tem um pauzinho pendurado Ela ficou tão contente, tão contente, logo meteu no buraco indicado Ela ficou tão contente, tão contente, logo meteu no buraco indicado Vamos fazer meu amor ditar, vamos fazer meu amor tarde Vamos fazer meu amor ditar Vamos fazer meu amor tarde Vamos fazer meu amor ditar Vamos fazer meu amor tarde Vamos fazer meu amor ditar Vamos fazer meu amor tarde Eu ofereci uma prenda ao meu amor E porque ela deu-me um pote de abelhas Eu ofereci uma prenda ao meu amor E porque ela deu-me um pote de abelhas Eu ofereci uns brincos à espanhola Ela os meteu nos buracos das orelhas Eu ofereci uma prenda ao meu amor E porque ela deu-me um pote de abelhas Vamos fazer meu amor ditar Vamos fazer meu amor tarde 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 Obrigado.